Os moradores se mobilizaram com faixas e uma paralisação da rodovia por cerca de 40 minutos, com o objetivo de chamar a atenção das autoridades quanto ao número elevado de acidentes no local. Eles acreditam que com as lombadas físicas os casos diminuam. 15 anos a gente mora aqui na beira da rodovia e a gente assiste vários acidentes, até por causa de nós não termos uma lombada física aqui na rodovia. Então seria muito importante o seguinte, as lombadas físicas é a única lombada que vai acalmar o trânsito. Acontecendo óbitos, então não tem muito o que falar. Muitas famílias já perderam seus entes queridos aqui nesta rodovia. Dona Arminda, de 83 anos, foi atropelada em 2011. Quebrou uma das pernas e levou dois anos para se recuperar. Quando eu botei o pé na faixa, eu não enxerguei mais nada. Eu tinha olhado para lá, não vinha nada, olhei para lá, não vinha nada, aquele cara parece que ia lá de cima. Nove dias no hospital. Há 13 anos, Ivonete perdeu o filho, que na época tinha 20 anos de idade. As causas do acidente são desconhecidas. Vai fazer 13 anos, dia 9 de setembro. O acidente foi 8 horas da manhã, foi um sábado. Ele ia para o trabalho, não sei se ele se perdeu, que aconteceu que ele foi para a pista contrária. Continua muito perigosa, que de lá para cá aconteceu vários acidentes. A Polícia Militar Rodoviária Federal deu suporte à manifestação, que teve início às 3h30 da tarde. De acordo com o subcomandante do posto de Gravatal, apesar de os moradores reclamarem da sinalização no local, um relatório aponta que o número de acidentes da região está dentro da normalidade. Foi feito um levantamento estatístico aqui, desse ponto aqui, um trecho de 1 quilômetro, 500 metros em direção à Gravatal, a Tubarão e 500 metros em direção a Abraço do Norte. Nós tivemos de 2011, de 1º de janeiro de 2011, até a data de ontem, 13 de maio, o total de 21 acidentes registrados, sendo eles 14 acidentes com vítimas e 800 vítimas. Tivemos aí nenhuma morte registrada aqui no local. Esse ano, 2013, somente esse ano, nós tivemos dois acidentes com duas vítimas, uma delas em estado grave. Para nós, está dentro da média da estatística.